Quem me ensinou que um homem como eu Que tem por que chorar só sabe o que é Sofrer se o pranto se acabar A CIDADE NO BRASIL 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 Quem me ensinou que um homem como eu Que tem por que chorar só sabe o que é Sofrer se o pranto se acabar Madrugada Madrugada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL